Oi, 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 oi Hello, hello, tudo bem? Tudo bem? How are you? Como estás? Olá, olá, my babies, olá, my babies, tudo bem? Hoje vamos fazer orelha e sim mais, e olações sim mais de longas Vamos para o vídeo Eu estou comendo as suas orelhas As suas orelhas, estou comendo ela, olha aqui as suas orelhas Eu estou comendo as suas suas orelhas More sozane O que é isso? Tchau. O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Se inscreva no canal, ative o sininho. Amém. O que é isso? Tchau. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.